O dia em que a vi, na cadeira da patela Ficou a saber que este coração é dela Eu venho a casa e ao pai para namorar Sonharmos o destino que acaba no altar Deixem-se de gelas, atrás de uma cruz O coração gritou, ganhou todo o que perdeu Esta vida é como for Só pode ser na China, a patela é como não a for Esta vida é como for Só pode ser na China, a patela é como não a for O coração gritou, ganhou todo o que perdeu